Estava lembrando da Boca de Ouro, como ela modificou o balão, a chegada da Boca de Ouro foi um marco na modificação estrutural do balão, a beleza do balão, temática do balão. O balão não tinha essa temática que os decoradores passaram a imprimir nele, falando de deuses. Tinha uma mensagem, inclusive cultural. Tem muito balão aí que lembrou coisas que nós nem lembravamos mais. Avivou na nossa memória certos detalhes até da história. Isso foi ótimo pro balão. E teve o lado também negativo, como tudo, né? Tem um lado bom e um lado mal. E criou muito antagonismo entre os baloeiros, a competição. A competição gera certos problemas. Mas é bom por um lado e é ruim pelo outro, porque chega a criar até inimizade. E aconteceram vários detalhes que a gente vai lembrando com o tempo. que fizeram muita gozação. Houve muita história engraçada por causa da Boca de Ouro. E uma delas, que essa não dá pra esquecer, embora eu nunca tenha ouvido ninguém mais falar disso, pra muitos caiu no esquecimento. Mas pra nós que vivemos pesquisando, a gente vai ser pisbarra nessas memórias. E eu lembrei de um lance que a turma da pirâmide arrumou um problema no meio de balão, porque isso deu o que falar, compadre. Eles tinham soltado dois balões de frente. Balões mesmo competitivos. Agora, no momento, eu não estou lembrando quais foram os balões que eles soltaram. Mas tinha que ter três balões pra concorrer à Boca de Ouro. Isso era o regulamento. Não sei se é hoje ainda. Então, o que é que eles fizeram? Eles armaram um terceiro balão e a turma parece que convencionou fazer uma crítica ao pessoal que vive correndo atrás, vivia correndo atrás da Boca de Ouro. O que é que eles fizeram? Botaram um letreiro no terceiro balão, onde se dizia, se lia, a inveja é uma reticência. Sugestivo, né?